Já mudou de base, voltando no 180 Pronto, sai de double hands 3, dá de esticado, hein? Pra sair ali na cara, atitude highlands Andando 3, 6, double hands, essa foi a tecla, ainda dá 100 Pronto, sai de double hands Até lá, até lá, gente E aí E aí Era igual E aí